Música Emergencialmente eu peço para todo mundo, para a minha comunidade que esteja aqui também em cada país e dar apoio muito para nós Nossa emergência aqui é pelo fortalecimento do audiovisual brasileiro, a nossa luta de muitas décadas especificamente do setor de festivais de cinema, um setor cada vez mais estratégico para o cinema brasileiro todos sabemos da dificuldade de circulação, de fusão dos nossos filmes e os festivais fazem essa ponte entre a sociedade e a nossa produção não só os festivais, todo o circuito alternativo de exibição é muito valioso nesse momento como os cineclubes, as iniciativas alternativas de exibição ou seja, todos juntos para levar o audiovisual brasileiro para a população Qual é a emergência do futebol brasileiro ali naquela discussão que você estava vendo? O futebol brasileiro é emergente demais, quer dizer, um bem do povo brasileiro que foi usurpado por uma série de dirigentes inconsequentes e responsáveis pensávamos que o 7x1 era o fundo do poço, mas estamos vendo que não é então é muito importante que a gente consiga, cada um na sua função, cada um dentro da sua área contribuir para o resgate do futebol brasileiro nós estamos há seis anos fazendo um festival de cinema que leva para dentro das salas de cinema discussões, reflexões sobre o futebol, apresentamos centenas de filmes de futebol todos os anos ou seja, cada um cumprindo o seu papel para fazer que o futebol brasileiro comece a ser levado de volta para os braços do povo brasileiro